A ganja é usada em muitos rituais rastafares, só que participar significa também fumar o cachimbo gigante junto com os rastafares. Recusar, nem pensar, seria um desrespeito à tradição. Tô exalando todo dia o cheirinho da marola, o cheirinho da marola. Tamar é só quem gosta, sacadura só quem gosta, o elip é só quem gosta, deixava bola fome, 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 fome. Tô exalando todo dia o cheirinho da marola, a do verde e do bolo, diz pra mim aí quem não gosta. Tamar é só quem gosta, sacadura só quem gosta, o elip é só quem gosta, deixava bola fome, fome, fome. Tamar é só quem gosta, sacadura só quem gosta, o elip é só quem gosta, deixava bola fome, 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 fome. Tô exalando todo dia o cheirinho da marola, a do verde e a do bolo, diz pra mim aí quem não gosta. Tô exalando todo dia o cheirinho da marola, o elip é só quem gosta, o elip é só quem gosta, deixava bola fome, 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 fome. Tô exalando todo dia o cheirinho da marola, o elip é só quem gosta. De chava, bola, fome, 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 fome Tô exalando todo dia, cheirinho da marola A do verde e do boi, diz pra mim aí quem não gosta Tamar é só quem gosta, safadura só quem gosta O Elip é só quem gosta, de chava, bola, fome, fome Tamar é só quem gosta, safadura só quem gosta O Elip é só quem gosta, de chava, bola, fome, 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 fome Tô exalando todo dia, cheirinho da marola A do verde e do boi, diz pra mim aí quem não gosta Pensar, nem pensar, seria um desrespeito a tradição Na Sué é só quem gosta, na Norte é só quem gosta Na Leste é só quem gosta, de chava, bola, fome, fome, fome Camar é só quem gosta, sacadora só quem gosta O Elip é só quem gosta, de chava, bola, fome, 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 fome De chava, bola, fome, 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 fome Sssssssmomomomo Everyday ve Hari Jay day veeline ve ve vo ve